Oi pessoal, vou mostrar pra vocês como que tá a nossa cestinha de higiene aqui da Maria Luísa, né, minha bebezinha que nasceu. E a gente tá usando essa fraldinha aqui da Huggies Natural Care RN, que tá com a embalagem toda manchadinha, assim, que as crianças acabaram estragando. Eu vou colocar até mais umas fraldinhas aqui, e aí tá até chorando. É mamar já. Então, gente, eu tô basicamente usando essa cestinha aqui. Eu preciso de uma maior, né, mas não tão maior, porque senão as coisas acabam se perdendo dentro. Mas eu vou mostrar o que que tem. Tô usando esse mareses no narizinho. Vou aumentar aqui essa fraldinha, que eu tô deixando ela assim, juntinha. Esse aqui pra limpar o ombiguinho. Ela ainda não tomou banho, que eu vou esperar cair o coto umbilical pra dar o primeiro banho. Então, eu tô só limpando o álcool que eu tô usando pra limpar o ombiguinho. Eu comprei um frasco, eu coloquei o álcool 70 aqui. A pomada, eu tô usando essa Bepantris, prevenção de assaduras. E essa aqui que vem no mareses. Ah, ele foca assim, que legal. Ele vem no mareses pra colocar aqui, aí não entra no narizinho do bebê. Aí eu tô usando algodão, que já tá molhado, aqui dentro. Aí eu deixei ele molhadinho assim, ó. Aí quando eu vou usar, eu só pego ele, esse quadradinho de algodão, mas eu tenho o maior, ele que eu acho que vai ser melhor. E aqui, gente, não tem sabonete. Aqui tem água. Aí que eu tô fazendo. Como tá muito calor aqui, eu tô usando água normal da torneira e tô apertando pra molhar o algodão, se ele secar um pouquinho. Aí eu tô deixando arrumado assim, ó. Aqui, assim. O álcool. Isso aqui eu uso toda a troca, né? As fraldinhas. E o algodãozinho. E a pomada. Tcharam! Aí eu levo, né? Vamos pegar a neném, Dulce? A Dulce tá vendo que a neném acordou, como que ela tá. Ai, meu Deus, já caí. Ah! A nossa Maria Luísa. Filha, você quer mamar? Aqui é mamazinha. E o trocador, que eu tô esquecendo de mostrar ele. Tô usando esse de tecido. Mas é melhor aqueles laváveis, né? E aí eu deixo assim. A cestinha de higiene. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, filho.